Já que nós começamos a falar sobre saúde e sobre o coronavírus, vamos ficar de olho aqui nos números do nosso estado e da nossa região nesta manhã de quarta-feira. Já está na tela aqui as informações do Boletim Epidemiológico Estadual da Secretaria de Estado de Saúde em Minas Gerais. Nesta quarta-feira, 238.515 pessoas já foram diagnosticadas com o novo coronavírus. O número de vidas perdidas é de quase 6.005.935 pessoas perderam a vida por conta da pandemia e o total de casos recuperados é de 203.614. Do estado direto para os números aqui da nossa região, na tela nós temos aqui as 10 cidades com mais casos totais, mais casos gerais da Covid-19. Juiz de Fora é o município com mais casos, 5.037 casos, um acréscimo de 0,22% de ontem para hoje. Muriaé tem 2.532, com aumento ali de quase um percentual e meio. O Bá tem 1.193, superior ali no percentual de crescimento em relação a Muriaé. Vamos destacar também aqui Carangola e São João do Rei, porque Carangola de ontem para hoje superou São João do Rei no número total de casos. Carangola tem 557 casos, com crescimento de 1.83% de ontem para hoje. São João do Rei tem 554, crescendo só meio ponto percentual. Aí nós falamos do total de casos, vamos ver os óbitos que aconteceram nesses municípios de ontem para hoje. Juiz de Fora, a gente teve quatro novas mortes registradas, um total de 174, crescimento de 2.35% de mortes entre um dia e outro. Mortes também registradas em um bar, foram duas vidas perdidas lá, num crescimento de 6.06%. Barbacena registrou também mais uma morte, totalizando 14 óbitos agora na Cidade das Vertentes. Crescimento de 7.69%. Cataguases não teve morte registrada, ali está só colorido de maneira equivocada. Carangola teve mais duas mortes, 24%, São João do Rei mais uma morte, Visconde do Rio Branco também mais uma morte, totalizando 15 no total. Vamos ver os casos ativos agora nesses municípios. Juiz de Fora tem 391 casos ativos, o Bá também tem acima de 300 casos ainda ativos na cidade, são 315, Cataguases tem 365 casos ativos, são os municípios com mais casos ativos nesse momento por conta da pandemia. Continuando falando sobre o coronavírus, a Prefeitura de Carangola, nós falamos ali que teve alternância de posição entre Carangola e São João do Rei, a Prefeitura publicou um novo decreto nessa terça-feira, alterando o horário de funcionamento do comércio local. Essa decisão, ela partiu dos resultados de estudos realizados pela Câmara Técnica de Enfrentamento ao Coronavírus, que identificou um aumento significativo nos casos positivos na população circulante. Para o novo decreto, também foi considerada a taxa de letalidade municipal, que é de 4,1%, e é superior à taxa nacional, que é de 3,1%, e a estadual, que é de 2,5%. A taxa de ocupação dos leitos dedicados à Covid-19 também preocupa. O Hospital Evangelico de Carangola, que é de referência na micro região, está aí com 67% de ocupação, e a Casa de Caridade de Carangola tem 70% dos leitos dedicados a pacientes com o novo coronavírus ocupados. De acordo com o novo decreto, gente, que já está em vigor, os estabelecimentos do comércio geral podem funcionar de segunda a sábado, de 6 da manhã até às 4 horas da tarde. Depois desse horário e durante domingos e feriados, esses estabelecimentos só podem atender por meio de delivery. Os supermercados, mercearias, armazéns e as lojas de conveniência, elas podem funcionar com atendimento presencial de segunda a sábado, de 6 da manhã até 7 horas da noite. O estádio municipal teve o retorno parcial das atividades hoje também, bem de 6 da manhã até às 5 horas da tarde. E os bancos, casas lotéricas e outras instituições financeiras podem funcionar de 6 da manhã até às 4 horas da tarde, também de segunda a sábado. E nesse caso, eles precisam obrigatoriamente respeitar orientações específicas, como a prioridade de atendimento a clientes com mais de 60 anos e organizar filas internas, respeitando o distanciamento mínimo de 1 metro e meio. O decreto já está em vigor a partir de hoje. E nós temos aqui, você está vendo na tela, a gente falou sobre o crescimento do número de casos em Carangola. Nós temos um panorama do município mensal, o crescimento de casos. A primeira linha é do crescimento de casos. A gente percebe aqui uma primeira subida entre maio e junho, depois uma subida mais acentuada entre julho e agosto. E em setembro, infelizmente, a cidade continua registrando novos casos, depois de uma estabilização no mês de julho. O número de óbitos também tem crescido exponencialmente, o que impacta naquela taxa de letalidade municipal maior, a média municipal e a média do Estado. O número de mortos atualmente em Carangola é de 24. 24 pessoas perderam a vida por conta da Covid-19.